Alô, som, tá ok? Toda feira tem a sua particularidade, mas nenhuma, eu falei nenhuma feira, é igual a essa aqui ó. Senhoras e senhores, muito bem-vindos à Feira da Parangaba! A Feira da Parangaba localiza-se no final da Avenida José Bastos, ao lado do Terminal da Lagoa. Esta é, sem dúvida alguma, a feira com a maior diversidade de produtos que você possa imaginar. Mas isso, é claro, você vai ver na nossa matéria. Aparentemente a Feira da Parangaba é uma feira comum, que vende tudo, como todas as outras feiras. Mas não, aqui nós encontramos um restaurante ao ar livre. Que é isso mesmo? Um restaurante ao ar livre? Mas é claro que a gente vai ter que entrevistar aqui, não corra de mim, alguém que faça comida, que venda comida. Olá, tudo bem? Seu nome é? E Danila. E Danila, minha querida, muito bem-vindos ao nosso programa Matina. Você é que vende comida aqui há quanto tempo? Está com mais de 15 anos. Mais de 15 anos trabalhando aqui na Feira da Parangaba. E aparece de tudo que é a gente aqui, né? Oi? Todo tipo de gente aparece aqui. Oi? E aparece de tudo que é a gente aqui, né? Com certeza. Agora, o que você vende aqui na sua banquinha? Você vende comida, almoço, né? Vende muito? Vende muito, com certeza. Você vende mais ou menos quantos pratos por dia? A gente não tem uma média de conta de pratos. Mas é muita gente que passa. Muita gente passa por aqui. Agora, vamos mostrar aqui a comida. Posso pegar nas panelas? Oi? Vamos mostrar aqui, Andrezinho. Olha aqui. O arroz que já está no final. O arroz que já está no final. Já está saindo outro. Esse daqui é um cozido muito bonito, inclusive. Essa é uma panelada. Olha aqui. Saiu agora, André. Arroz feito na hora, quentinho. Parabéns, viu, Danila? Obrigado pela sua participação. De nada, precisando. Podem participar da feira aí, mostrar o restante. E almoçar também. Almoçar, pode sentar, viu? Temos tudo. Sentar e almoçar não dá tempo. A feira é enorme. E para mostrar tudo, só mesmo a manhã inteira de gravação. A primeira parada é no lado dos animais. E isso é claro, se a gente encontrar. A feira é um mundo, mas quem procura, acha. A gente está meio perdido aqui. Bom, nós encontramos os vendedores de cachorros. Encontramos? Nós encontramos os vendedores legítimos de cachorro. Muito prazer, o senhor é o? Luiz Carlos. O senhor vende aqui, olha a quantidade de cachorro. Quais são essas raças aqui, vamos dizer? Rapaz, tem todo esse tipo de raça. É maltez, é pudo, é pé duro mesmo. Esses pequenininhos aqui? Pequenininhos aqui é do rapaz. Foi ali comprar ali o Naxel, quem botou ainda. É. É meu não. É meu só esse daqui. Esse daqui. Quanto que custa um cachorro? Que bonitinho. Esse daqui custa quanto? Rapaz, ele pede 30, dá um 20, pega. Olha aí, se você quer comprar o seu animalzinho, você vem pra onde? Pra Feira da Parangaba também. Meio século vendendo animais. Não é pra qualquer um, né gente? Veja só. Agora me contaram que o maior vendedor de cachorro daqui da Feira da Parangaba é o seu geral, não é verdade? 50 anos de feira, filho. 50 anos de feira. Metade de uma vida só aqui na feira. Vendendo cachorro sempre? Vendendo cachorro. Agora, que cachorro é esse? É bonito o cachorro, é bonito. É uma miniatura de chip dog. Quanto que custa um cachorro? Esse aqui custa 500 reais só. 500 reais. E vende um cachorro de 500 reais na feira? Vende. E cachorro é o que não falta por aqui. Agora, peraí, que raça cachorro é esse? Hot Valley. Hot Valley, tá quanto? Tá com 400 reais. 400 reais, tem quantos meses esse cachorro? Um mês e 20 dias hoje. Agora, mostra o tamanho desse cachorro, obrigado. Olha o tamanho desse cachorro. Vende esse cachorro adulto ainda também? Vendo. Vendo sim. Mas, esse cachorro, ele é manso, né? Manso sim, ué. Agora, André, mostra aqui, nosso cinegrafista. No meio de uma venda de um monte de cachorro, tem o que, o que, o que? Churrasco. Você vende churrasco no meio dos cachorres? Churrasquinho de primeira. Onde é que é o espetinho? Só dois reais. Mas não é aquele famoso espetinho de gato, não. Não, não, é carne de sal, origem. Bom, se o senhor tá dizendo, quem sou eu pra duvidar? Mas, olha só, olha aquilo ali do lado, o que é aquilo? E aqui na feira, nós descobrimos um processo de auto-venda. Você sabe como é que é isso? É a pessoa que se vende, ou quer dizer, o cachorro que se vende. Porque esse cachorro aqui tá sozinho, ninguém tá aqui. Olá, tudo bem? Ele é o dono do Geraldo. Você, ah, ele é o quem? O Geraldo. É, ele é que é o Geraldo. Acho que não tem dono. A gente não comprou nenhum cachorro. A gente não comprou nenhum cachorro. Então, acho que a gente pode, tipo, levar esse cachorro pra gente. O que você acha, André? Pode ser? Então, vamos levar pra gente. Você me ajuda aqui, Ades. A maioria dos vendedores aqui da feira, da Parangaba, são ambulantes. E olha o que eu encontrei aqui. A TV União, claro, a TV União. TV União, você assiste a TV União. Agora? Eu fiquei no domingo na feira, ouvindo música. A feira bomba com a TV União. TV União. Como é seu nome? Marcos. Marcos, me fala uma coisa. Isso é uma antena que você vende aqui, você é um ambulante. E é claro... Isso é uma mínima parabólica. A antena radar, dentro de casa, no sítio, na casa, na fazenda. Em todo local. Aonde mora, só onde morar. Ah, mas isso aqui é um vendedor. Muito obrigado. Agora, quanto que custa uma antena radar? É só 10 reais. Só 10 reais e a sua imagem fica limpinha aí. Você tá vendo isso aí, que eu tô ouvindo a TV União. Aí você pode curtir a TV União a qualquer hora do dia. Na feira da Parangaba. Principalmente na feira. Aos domingos. E pra variar só um pouquinho... A gente nunca passou por aqui nenhuma vez, não? Nós já passamos por aqui pelo menos umas 30 vezes. Uma das coisas mais difíceis é porque a feira da Parangaba é enorme e ninguém acha nunca nada. Acha. Tenha fé que acha. E de tanto procurar, nós achamos os peixinhos. Yes! Aqui tem tudo. Tem aquário. Aquários bonitos. Aquário. Tem peixe. Peixe colorido. Olha um monte de peixe colorido aqui também. Aqui na feira da Parangaba também tem os peixes laranja. Que se você soltar tudo dentro de uma bacia, você não acha o peixe nunca mais. Aqui tem peixe morto também, tartaruga, denteal, todo mundo. Olha a câmera, que legal. Também tem essa barraquinha super legal aqui, que é a barraquinha do nosso senhor... Mário. Do Mário. O Mário, que é o vendedor de peixe aqui na feira da Parangaba, que vai falar pra gente aqui as peculiaridades que ele está vendendo aqui. Mário, tudo bem? Tudo bem, né? Mário, eu acho que a gente já se conhece de algum lugar. Eu acho que eu já vim aqui alguma vez comprar peixe com você. Com certeza. A gente já inclusive fizemos uma matéria sobre peixe no Matina, vocês se lembram? Já na área dos peixinhos, o cara que é especialista é esse daqui, o Leandro Araújo. Tudo bem, Leandro? Tudo ótimo. Mário, mostra aqui, o que nós temos de bom aqui na sua barraquinha? Nós temos os básicos, que são os mais vendidos, os japoneses, o japonês telescópio, japoneses, carpa, beijador, beijador. É, tudo que você puder imaginar, você encontra aqui. Uma grande variedade de roupas, motos, carros e até algumas coisas que parecem simplesmente não ter utilidade nenhuma. Olha essa banca aqui. Você tem, quem é o seu, é o dono da banca? É, sim, é eu mesmo. Nome? Francisco Erasmo Dias. Seu Francisco Erasmo, seu Francisco, essa fita cassete, quer dizer, essa capa de fita cassete, o senhor consegue vender? Consigo, sim. Eu vendo barato, mas vendo, né? E o senhor vende tudo, por exemplo, telefone, headphone, né? Tudo, é. Absolutamente tudo. Um telefone. Esse telefone serve? Serve, sim. Isso aí eu vendo, aproveito as peças. O senhor vende e aproveita as peças, é tudo assim? Eu vendo tudo, é, som, é rádio, é tudo, chumbada, né? Tudo eu vendo aqui. Beleza, agora quando a gente fala de tudo, gente, eu tô impressionado com a quantidade de coisas também que tem, a gente fala também dessa senhora aqui, que é, ah, o nome da senhora? Helena, meu bem, mas eu tô... Dona senhora Helena, a dona Helena, ela vende roupa, ela vende as peças das roupas soltas. Quanto é que é só as peças? Me diga só quanto é que é? 10 reais. 10 reais, qualquer peça. Você escolhe a peça, vamos escolher peça aqui, André. Vamos escolher. Acho que o Ilan Gurgel ia ficar bem vestido, a Amanda Stanislau também ia ficar bem vestida. Aqui 10 reais, venha comprar aqui na feira da Parangaba. Loucura. Ufa! E quando você acha que já viu de tudo na feira da Parangaba, eis que o encontro... ele. Vem cá, o que é que você tá vendendo aqui? Eu tô vendendo uma cafezeira e uma... e umas pimentas de fruta e uma... uma batedeira e um liquidificador. Nós temos aqui também uma pessoa que está soprando pra ele, que é o seu? É o tradutor dele, é o seu tradutor. É o Paulo, seu Paulo. Seu Paulo é o tradutor dele, que é o? O seu nome? Antônio Silva de Aquina. Antônio Silva de Aquina, que trabalha aqui na feira da Parangaba. Eu não posso ficar muito tempo conversando com você, porque aí eu vou ter um problema e perco a minha profissão. Eu quero procurar a minha irmã. Ah, vamos fazer um serviço de utilidade pública. Vamos falar a sua irmã. O que é que tem a sua irmã? Ô, socorro! Eu quero que você me encontre aqui na Vila Peri, na casa do Erivaldo Bombeiro. Pronto, está dado o recado. Dona Socorro, encontre ele. Palmas pra ele. O pessoal aqui adora bater palma. Aqui também tem um grande comércio de bicicletas. Agora o que tem mesmo é calor. Gente, ô lugarzinho quente. Mas o que impressiona mesmo é a quantidade de pessoas. É gente pra todo lado. Gente como o Nicodemos. Quer conhecer ele? Saca só. E tem um salão de cabeleireiro aqui. Quer dizer que pra ficar bonito, o senhor vem pra cá, pra Feira da Parangaba? Todo domingo. E a sua senhora acha que esse corte de cabelo fica perfeito? Fica perfeito. E o cabeleireiro é o? Nicodemos. Nicodemos. Trabalha aqui faz quanto tempo? Quinze anos. Quinze anos cortando cabelo na Feira da Parangaba. E é bombando? Bombando. Não paro não. Desde manhã até duas horas da tarde. Já cortou quantos cabelos hoje? Uns trinta. Trinta cabelo. E quanto é que eu corto de cabelo aqui? Cinco reais. Cinco conto. Pois termina de cortar o cabelo que a gente vai filmar. Salão de cabeleireiro aqui na Feira da Parangaba. Pelos meus cálculos, o Nicodemos está embolsando cento e cinquenta reais. Grana boa pra se ganhar em um domingo de manhã, não é verdade? E como ele, centenas de pessoas trabalham e se divertem na feira todos os finais de semana. No meio de toda aquela bagunça, tem algo muito mais importante que o comércio e o dinheiro. É a tradição das feiras. Viva e fervilhante todos os domingos de manhã na Feira da Parangaba.